Homem está desaparecido há nove dias. Ele tem uma filha de 12 anos de idade. Segundo a namorada, uma mulher fazia ameaça de morte contra ele. A família está desesperada. Sérgio Frias, volta para contar essa, eu quero ver. Mauro Souza da Silva, de 29 anos, está desaparecido desde o dia 5 de maio, um domingo, quando ele saiu aqui de sua casa, no bairro Jockey Club, em São Gonçalo. Apesar de ser de Nova Iguaçu, ele estava morando aqui, olha, nessa vila de casas, há mais ou menos um ano. E os seus amigos aqui estão muito preocupados e os familiares também. Vamos entrar. Olha, essa aqui é a casa que ele alugou, que ele estava vivendo aqui. E a dona Valma é a melhor amiga dele. Tratava o Mauro como um filho e vice-versa, né? Só está me dizendo o seguinte, quando ele saia de casa, aquela janela ali, deixava fechada. É, quando ele saia, ele fechava a janela. Quando ele voltava, ele abria, deixava e ele saiu. Num domingo, deixou aberto, passou o pano aqui, limpou a casinha dele, deixou aberto, mas só que ele não voltou. Quando foi na segunda, a namorada veio atrás querendo saber dele, eu segurei ela, está chegando no trabalho, não chegou. Não apareceu. Não apareceu na terça, ela foi até o trabalho dele, comunicaram que ele não compareceu no trabalho na segunda e nem na terça e começou essa busca aí. A namorada dele não quer aparecer, porque está com medo, porque não sabe o que aconteceu com o Mauro. Mas ela abriu a casa dele aqui, permitiu a nossa entrada. Dona Mauro, acompanha a gente, a senhora que é muito amiga dele. Ele não levou nada, né? Está tudo do mesmo jeito. É uma casinha simples, né? Ele trabalhava como pedreiro. E as roupas dele aqui, está tudo aí? Tudo, tudo, tudo. A senhora já verificou? Está tudo, nós já verificamos, calcinha, só uma que... E a roupa de trabalho dele? A senhora falou que deu falta na mochila? A mochila. Sumiu de cima da mesa, no domingo, quando ele abriu a mochila, estava em cima da mesa, sumiu essa mochila. Olha, eu estou aqui com a dona Rosângela, que é mãe do Mauro. Já rodamos tudo, mas não encontrou meu filho. Não quero ajudar o filho, não há nada. Ele tem uma filha? Ele tem uma filha. Ela não pode nem saber, que ela tem dois anos. Está bom, dona Rosângela, fica com Deus, está bom? Olha, os documentos da moto estão aqui, que na verdade está em nome da namorada dele. É uma moto vermelha, Fã... Fã 125. 125, é importante esse detalhe, porque pode ter sido uma tentativa de assalto. Ninguém sabe o que aconteceu, mas essa moto está em algum lugar, e sem placa, inclusive. Agora ela está com muito medo, mas a gente vai conversar com ela para saber mais detalhes dessa história, porque ele saiu daqui para ir para a casa dela. A pessoa não se identificava, falava que ia matar ele, que sabia onde ele morava, onde ele trabalhava, entendeu? Que ia matar ele. Mas quem é essa mulher? Ó, a gente tem uma desconfiança de uma ex-muleca que ele estava aí. Mas não é a mãe da filha dele? Não, não, isso já é outra mulher. Outra mulher, é.